Bem pessoal, boa tarde, finalizando aqui nossa linda arara azul O tamanho mais ou menos de finalizado, né? De 50 centímetros Olha só, que lindo Nossa azul turquesa A partezinha aqui no bico A partezinha azul tem que ser assim arredondada para o bico preto Tem vários desenhos dela na internet que dá para ver realmente como fica a pintura real Agora eu vou montar ela no puleirozinho que foi feito com os galhos de ninho indiano Olha só, linda, né? Nossa linda arara azul Essa parte aqui, como eu falei no vídeo anterior Uns grampos Três penas de início Finalizando com Uma pena maior Vou fazer o vídeo agora dela montada no Nessa casinha dela que eu fiz na cor marrom Tchau 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 Tchau